É hora de tocar, é hora de ser a jaqueada É hora de tocar, é hora de ser a jaqueada Mina que gera sonhos nos corações e nas mentes E segue plantando sementes além do horizonte das gerais Cultura, igualdade, educação, justiça e liberdade Fazem decorrar a verdade dos nossos povos ancestrais Quero a mata, quero a serra, quero peixe vivo nos rios Força brotando no seio da terra, a mais grande aldeia Brasil Cinquenta, oito, oito, cinquenta, oito, oito É hora de tocar, é hora de ser a jaqueada É hora de tocar, é hora de ser a jaqueada É hora de tocar, é hora de ser a jaqueada É hora de tocar, é hora de ser a jaqueada Cinquenta, oito, oito Vote Célia Chacriabá, deputada federal, cinquenta, oito, oito Oito, 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 oito